Música Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde, aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, você fica com as aulas para o primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Termina o primeiro ano e já começa o infantil. Assim, coladinhos. Cada vez mais estamos recebendo fotos e vídeos dos nossos alunos estudando, lendo, mostrando seus trabalhos e atividades trazidas pelos nossos professores. Vamos ver? Envie as suas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Música Música Muito bem pessoal, continue assim. Sim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, Ciências Humanas. Boa tarde, crianças. Sou a professora Franciele. Estou hoje aqui para mais uma aula de Ciências Humanas. E a nossa aula de hoje será uma continuação da aula que nós iniciamos na segunda-feira. Então, o tema da nossa aula hoje também será localização. Então, anotem aí no caderno de vocês. Ciências Humanas, a data de hoje, dia 9 de setembro de 2020, dia 9 de julho. E o tema localização. Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje. Conhecer os diferentes instrumentos utilizados para a orientação e localização no espaço geográfico. Localizar em mapas objetos e pessoas a partir de um ponto de referência. Observem essa imagem agora aqui. Vocês conhecem esse pirata? Ah, tenho certeza que sim, não é mesmo? Pois ele é muito famoso, né? É o pirata Jack Sparrow do filme Piratas do Caribe. E quem assistiu a esse filme já deve saber o que o pirata está segurando na mão. Que instrumento que ele tem em mão será? Isso mesmo, o pirata está segurando uma bússola. Nós já falamos sobre a bússola na nossa aula passada, né? Que aquele foi um dos primeiros instrumentos de orientação criados pelo homem. Que ele tem um ímã, tem uma agulha. E que devido ao magnetismo do planeta Terra, essa agulha sempre vai indicar para a direção norte-sul. Combinado? Lembraram? Então, agora vamos ver o vídeo. A bússola do Gabriel. Lembram dos trenzinhos da aula passada? Que tiveram toda aquela aventura para encontrar o melhor caminho? Pois então, hoje eles vão usar uma bússola para a sua brincadeira. Vamos ver. Bom dia, Luísa. Bom dia. Gabriel está aprontando de novo. Hoje vamos estudar a bússola. Vejam, a agulha azul sempre aponta para a montanha, para que sempre saibamos onde estão a montanha e o lago. Não preciso de uma bússola para isso. Posso ver a montanha e o lago. Se quer saber a minha opinião, acho isso inútil. Ela é bem bonita. Eu quero lembrar a vocês que estamos aqui porque eu li aquele livro Como Se Tornar um Patrulheiro em Três Dias. Precisamos de uma bússola para não nos perdermos. E por que nós nos perderíamos? Pode ser então que o Theo nunca se perca? Parem com isso. Você acha que eu não posso me perder? Eu vou te mostrar como me perco. Mas nos trilhos não nos perdemos. Eles sempre nos levam para a cidade. Ha, 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 ha. Ah, o sol está muito forte agora. Talvez possamos nos perder mais tarde. Patrulheiros de verdade só se aventuram durante o dia. Eu acho que precisamos sair dos trilhos. Muito bem. Agora precisamos fechar nossos olhos e andar por alguns metros com os olhos fechados. Certamente vamos nos perder depois disso. Estou cansado dessa estupidez. Chega, eu vou para a minha casa. Mas qual é o caminho de casa? Viva! Estamos perdidos. Agora a bússola vai nos ajudar. Então a conta está para lá e o lago está para aquele lado. Isso é ótimo. Mas a bússola pode nos mostrar o caminho de casa? Ajuda! Socorro! Estamos perdidos! Podemos nos orientar de acordo com a vegetação. Eu já li que o musgo cresce no norte. Então o norte é para lá. Antônio, presta atenção! Ok, o norte é para aquele lado. Ou para lá. Se precisamos saber para onde ir, precisamos nos lembrar de onde viemos. Ok, nós fomos para a floresta e o sol estava queimando forte. O sol! Eu entendi! Se o sol estava queimando forte, estávamos indo em direção à montanha. Porque o sol aparece na montanha de manhã. Então sabemos que se quisermos ir para casa, precisamos ir na direção oposta. Em direção ao lago. Ainda bem que tínhamos a bússola. Ainda bem que o Gabriel não leu o livro como ser um patrulheiro perdido. Legal o vídeo, não é mesmo? Vocês viram que os trenzinhos tinham uma bússola em mãos. A princípio eles estavam ali no lugar onde eles queriam. Só que eles queriam se perder para poder usar a bússola, para ver se realmente ela funcionava. E foi o que eles fizeram. Saíram andando para várias direções até que conseguiram se perder. E a bússola os orientou a retornar ao lugar onde eles queriam. Então a bússola ali para eles funcionou. Foi um instrumento de orientação bem útil para eles. Legal esses trenzinhos, não é mesmo? E daí lembram que eu pedi para que vocês tivessem em mãos alguns instrumentos para a nossa aula de hoje, né? O vasilhame com água, a rolha de garrafa, uma agulha, a fita adesiva e o ímã. Por que que eu pedi isso? Porque na nossa aula de hoje nós vamos construir uma bússola. Nós vamos fazer a nossa bússola. Vamos ver então como que vai ficar? Olha só, eu vou colocar aqui a rolha dentro aqui da água. Esse recipiente já tem água e eu vou colocar a rolha aqui. Observem que ela vai ficar boiando aí na água. Aí eu vou pegar a agulha. Se tiver um adulto em casa agora nesse momento, vocês podem pedir ajuda para esse adulto. Até para que vocês não se machuquem com a agulha. E vocês vão passar a agulha no ímã, porque essa agulha, ela precisa ficar imantada, precisa ficar magnetizada para funcionar como uma bússola. Então, vai passando a agulha, vai passando, passa várias vezes ela no ímã. Pede lá para o papai, para a mamãe ou para a pessoa responsável que estiver com vocês fazer isso, que é até melhor. Vai passando, 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 várias vezes. Não precisa ter pressa. Passa bastante aqui a agulha no ímã. E daí, depois, nós vamos colocar a agulha sobre a rolha. Na verdade, nem precisa usar a fita adesiva. A professora falou da fita adesiva, mas vocês vão ver que nem precisa usar a fita adesiva, porque ela seria para colar a agulha na rolha, mas eu acho que não é necessário. Então, nós vamos colocar a agulha agora em cima da rolha. Olha aí. E vamos esperar um pouco agora, porque ela vai buscar a orientação. Tem que ter um pouquinho de paciência. Que ela vai se direcionar. Tem que esperar ela parar. Ela ainda está se mexendo um pouquinho. Vejam só, ela parou. Então, aqui é o eixo norte-sul. Ela está em... Essa bússola que nós fizemos está indicando aqui o eixo norte-sul através da agulha. Como eu passei a ponta da agulha no ímã, então, provavelmente, a ponta é o norte e daí a outra extremidade, o sul. Então, essa é a nossa bússola que pode ser feita em casa aí com vocês. E até no momento de necessidade, né? Vai que alguém se perde e não tem uma bússola, tem como criar uma. Vejam só que legal. Ela ficou paradinha, então, ela encontrou aí agora o eixo norte-sul. Então, agora, vamos ver aqui, agora que nós já temos a nossa bússola, não é mesmo? Vamos ver aqui esse mapa do tesouro. Os piratas, eles adoram encontrar um tesouro. Observem lá esse mapa. Vejam que aqui está o sol. Lembram da nossa aula anterior que nós vimos o lado que o sol nasce? Quem lembra? O sol, ele nasce para o leste. Muito bem. Se ele nasce no leste, ele vai se pôr no oeste. Aí, temos a direção norte e a direção sul. Olhem bem com atenção aqui como que ficou esse mapa. Agora, vejam aqui. Então, tem lá o baú, tem o pirata, tem o navio. E nós vamos ver em que direção está esses pontos. Onde eles estão? O baú. Em qual direção está o baú? O baú está na direção norte. E o pirata? Se o baú está ao norte, o pirata vai estar ao sul. E a caveira? A caveira é fácil, porque ela está ali do ladinho do sol. E se o sol nasce no leste, a caveira também vai estar no leste. E o navio está a oeste. Agora, a próxima atividade. Vejam que essa menina aqui, ela está buscando se orientar no espaço. Então, ela está ali com os braços abertos. O sol vai estar à direita dela, né? A esquerda dela tem uma ponte. O norte é a frente. Então, lá na frente dela tem uma montanha. Atrás, o sul. Ali no sul tem um lago. Vamos colocar as direções aqui. Então, norte, sul. Leste, à direita. Oeste, à esquerda. Olhem bem com atenção aqui. Vamos rever, então, o que tem em cada ponto. Na frente da menina ao norte tem uma montanha. Atrás da menina ao sul tem o lago. À sua esquerda, a oeste tem a ponte. E à sua direita, a leste, tem a casa. O sol está ali mais para ajudar a se orientar. Vamos ver agora se vocês lembram? O lago. O lago está localizado ao sul da menina. A ponte. A ponte está localizada ao oeste da menina. Lembram que eu falei que a montanha estava na frente da menina? Então, a montanha está ao norte. E a casa? Lembrem que lá no desenho o sol estava do ladinho da casa. Então, é ao lado que o sol nasce, não é mesmo? A casa vai estar ao leste. Isso aí. Agora, vejam essa outra imagem aqui. Vocês conhecem? É o mapa do Brasil, né? Claro que vocês já devem ter visto. Ele está dividido pelos estados. Aqui tem o nome de todos os estados do Brasil. E nós temos aqui aquele instrumento que nós falamos dele na nossa aula anterior. Quem lembra o nome? A rosa dos ventos, né? Com os pontos cardeais. Leste, oeste, norte e sul. Vamos, então, aqui responder algumas perguntas em relação ao mapa. Qual estado está no extremo sul do Brasil? Observando aqui o mapa e tendo a rosa dos ventos como orientação. Olha aqui o sul onde que está. Qual estado que vai estar ao extremo sul? Isso mesmo. O estado do Rio Grande do Sul. E qual é o nome do maior estado ao norte do país? Vamos olhar aqui novamente a rosa dos ventos. O norte está para cima. Aqui é a região norte. Com os estados do Acre, do Amazonas, do Pará, Amapá, Roraima, Rondônia. Mas qual estado que é o maior em tamanho, em território? Observando aqui com atenção o mapa. Isso aí é o estado do Amazonas. É o maior estado em questão de território ao norte do Brasil. E voltando lá no pirata. Voltando aqui no pirata. Olha lá. Mais um mapa do tesouro. Esses piratas adoram buscar um tesouro. Olha aqui ele. Então, pensem aqui comigo. O pirata saiu do seu navio. Ele vai ter que percorrer todo um caminho para encontrar o seu tesouro. Aqui nós temos mais uma vez a rosa dos ventos com a indicação aqui. Então, para esse pirata encontrar o tesouro, qual direção ele deve seguir? Vamos tomar como referência aqui. Qual direção ele deve seguir para encontrar o seu tesouro que está aqui? Isso aí. O pirata deve seguir a direção norte. E daí eu trouxe agora algumas curiosidades para vocês sobre esses instrumentos de orientação e localização. Vejam aqui. Parece uma colher, não é mesmo? É. E é uma colher. Essa colher aqui, ela é feita de magnetite. E essa imagem aqui seria o protótipo da primeira bússola inventada pelos chineses. Quem criou a bússola foram os chineses há milhares de anos atrás. E segundo os estudos, ela foi criada assim. Um prato quadrangular com uma colher de magnetite dentro. E daí, devido ao magnetismo do planeta Terra, que nós já conversamos na aula anterior, essa colher funcionava como uma bússola. Então, o protótipo da primeira bússola. E vejam essa outra imagem aqui. Olha só. Parece um pedaço de pedra? O que vocês acham? Parece, não é mesmo? Só que não é. Esse é um mapa. Esse é o registro do primeiro mapa criado pelos povos babilônicos. Também, há milhares de anos atrás, naquela época, não existia nem o papel. Por isso que o mapa foi esculpido em argila. Depois, com o passar do tempo, que o papel surgiu, aí eles foram aperfeiçoados, como nós conhecemos hoje. Então, esse é o primeiro mapa feito em argila pelos povos babilônicos. E agora, como que é a localização nos dias de hoje? Vamos pensar um pouquinho agora. 2020, nos dias de hoje, que nós temos toda a tecnologia, acesso à internet, várias maneiras de buscar a localização. Mas como será que é feita? Vou ajudar vocês a pensar um pouquinho. Essa aqui é a moça do tempo. Todo dia ela aparece lá no telejornal falando da previsão do tempo. Se vai estar sol, se vai chover, se vai cair geada agora no inverno. Mas como será que a gente fica sabendo disso? Como será que eles colhem essas informações para colocar no telejornal? Conseguiram pensar em alguma maneira? E essa outra imagem ficou muito famosa por esses dias. São os gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos. Se chama nuvem porque é uma quantidade muito grande de gafanhotos. E também, como que os cientistas ficaram sabendo que esses gafanhotos estavam chegando aqui na nossa região? De que forma será? Vamos ir pensando. O raio. Esse raio também foi notícia esses dias. O maior raio do mundo que atingiu o Brasil aqui. Ele atingiu o Brasil no ano passado. Mas foi agora recentemente que nós tivemos essa informação. Esse raio, segundo os cientistas, ele teve 709 quilômetros. E ele cortou toda a região sul aqui do Brasil. Por isso que ele foi considerado o maior raio do mundo. Mas voltando à minha pergunta inicial. Como que nós sabemos de todas essas informações? Um dos instrumentos que nos ajuda a isso são os satélites. Os satélites artificiais, eles foram criados pelo homem. E eles são enviados ao espaço e eles ficam orbitando o planeta Terra. Então, eles captam imagens, informações de tudo o que está acontecendo no planeta Terra. Essas imagens são enviadas até os cientistas. E depois essas informações são repassadas para nós. Então, aqui são dois satélites artificiais. Mas vocês podem ver que são vários que ficam orbitando o planeta Terra. O sinal de TV, de rádio, o telefone celular. Tudo isso funciona graças aos satélites. E como curiosidade, eu trouxe esse aqui. Que foi o primeiro satélite. O Sputnik 1. Foi o primeiro satélite criado pelo homem. Foi lançado pela União Soviética no ano de 1957. Depois dele, vários chegaram até o espaço. E o drone? Vocês sabem o que é um drone? Então, eu trouxe um aqui para vocês. Para quem não conhece, Esse aqui é o drone. Ele se chama veículo aéreo não tripulado. Ou seja, ele fica no ar, mas ele precisa de uma pessoa que esteja na Terra fazendo esse comando através do controle remoto. E o drone, hoje, ele exerce várias funções que nós já vamos ver ali na telinha. Quais são as funções que o drone pode exercer. Então, o drone, ele é muito utilizado na entrega, ele é utilizado no resgate, quando acontece de pessoas se perderem, animais se perderem na mata, por exemplo. Põe o drone para sobrevoar aquele espaço e ele ajuda na localização, porque o drone, ele tira fotos, ele filma o espaço que ele está sobrevoando. Ele é utilizado na espionagem, na inteligência policial. Alguns crimes já foram desvendados com o uso do drone. Na construção, construção civil, quando é de difícil acesso àquele lugar da construção, o drone facilita o trabalho. Na preservação ambiental, principalmente de áreas que são preservadas, que precisam de um cuidado. Então, o drone sobrevoa para ver se não está tendo desmatamento, se não está tendo queimadas. Olha aí. E depois do drone, nós temos o GPS. O GPS. Acredito eu que vocês já viram essa ferramenta. Ela é muito utilizada nos dias de hoje, para quem já usou aplicativos de transporte, o motorista usa o GPS. Em casa mesmo, às vezes o pai, a mãe, vocês já viram ele usar o GPS para buscar a localização de algum lugar. É o sistema de posicionamento global. Ele dá a localização exata naquele momento. Depois do GPS, temos esse aqui. Vocês lembram desse instrumento? Nós já falamos sobre ele. A bússola. Hoje, nós conseguimos ter uma bússola no nosso celular. Nós fizemos uma bússola com a rolha agora há pouco, mas nós podemos ter ela no nosso celular, que é a bússola digital. Basta instalar esse aplicativo no celular, que ele vai funcionar como a outra bússola. E também o Google Maps. Essa ferramenta é bem legal. O Google Maps também é uma ferramenta de localização, que pode ser acessada pelo computador, pelo celular. Aí, nós colocamos ali o lugar onde nós queremos ir. Ele vai criar uma rota. Essa rota pode ser feita... Você escolhe ali para ela ser feita a pé, de bicicleta, de carro. E ele vai traçar o caminho a ser seguido. Então, nós falamos tanto, né? Desde segunda-feira, sobre orientação, localização. Será que vocês estão craques nesse assunto? Vamos ver agora? Agora, como que é o nome desse instrumento? Quem lembra? Ele é uma câmera ou ele é um GPS? Isso aí, ele é o GPS. O próximo instrumento. Isso é fácil, não é mesmo? Ele é um satélite ou ele é uma espaçonave? Ele é um satélite. O próximo, esse desenho que nós vemos sempre nos mapas, é a estrela com pontas ou a rosa dos ventos? A rosa dos ventos. E esse? É uma bússola ou é um relógio? A bússola. E o próximo? É um avião ou é um drone? O que vocês acham? Um drone. Legal! Então, agora, lembram que eu falei do Google Maps? Eu vou convidar vocês a fazer um passeio. Um passeio virtual, usando a ferramenta do Google Maps, para vocês verem como funciona. Nós vamos sair daqui da TV Educativa, no nosso passeio, porque nesse momento eu estou aqui na TV Educativa, e seguir em direção ao terminal central e ao calçadão ali da rua Coronel Cláudio. Esse trajeto vai ser feito a pé. Eu vou caminhando por algumas ruas aqui do centro de Ponta Grossa, até chegar ao meu destino. A professora está saindo aqui da TV Educativa. Essa é a rua Balduino Taques, onde fica a TV Educativa. Estamos nos aproximando da Avenida Vicente Machado. Aqui, à esquerda do vídeo, vai ficar a Igreja dos Polacos. Como a setinha, ela vai percorrer o meio da rua. Vocês vão observar que ela sempre vai estar no meio da rua. Mas, a professora está a pé, mas eu não estou caminhando pelo meio da rua, pela calçada. Só que aqui, na ferramenta do Google Maps, a setinha sempre vai estar no meio da rua. E vamos começar a descer a Avenida Vicente Machado, sentido ao terminal central. Observem o movimento dos carros, pessoas caminhando na rua, a sinalização de trânsito. Aqui, à esquerda, nós temos uma panificadora, à direita, uma farmácia. E essas imagens do Google Maps, elas são feitas com um carro. Então, tem um carro que tem câmeras instaladas do lado de fora do carro, e ele vai percorrendo a rua e captando as imagens. Elas são do ano de 2019. Então, por isso que as pessoas estão sem máscara. Observem ali que as pessoas estão caminhando, normalmente, na rua, mas sem fazer o uso da máscara, porque elas são de 2019. Se fosse no dia de hoje, todos estariam que estar de máscara, não é mesmo? Quando chega, às vezes, no cruzamento das ruas, a imagem fica um pouco fosca. Nós já vamos ver aqui, logo à esquerda, uma sorveteria, que vocês conhecem, com certeza. Logo ali à frente, já vamos chegar na Agência dos Correios, aqui de Ponta Grossa. Olha a Agência dos Correios, ali à esquerda. Muitas lojas, porque é uma rua com bastante comércio. Quem acompanhou a minha aula, quando eu falei sobre rua, eu mostrei para vocês bem essa parte aqui da Avenida Vicente Machado, com esse prédio antigo. Lembram que eu falei para vocês que essa rua não era assim, né? Ela tinha um canteiro central e não tinha o movimento de carros que tem hoje. Aí, com o passar dos anos, ela foi passando por todas as transformações da urbanização e ficou assim. Agora, aqui, logo à nossa direita, vocês vão ver mais uma agência bancária. São lugares que, com certeza, vocês conhecem, já devem ter passado com a família. Prédios também. Lojas de calçado. Vamos continuando o nosso trajeto. Já estamos, assim, na metade do caminho, podemos dizer. Muitas coisas já mudaram na paisagem. Como eu falei, a imagem é de 2019. Se vocês voltarem na Avenida hoje, pudessem voltar, né? Porque agora não pode, tem que ficar em casa. Talvez algumas coisas já mudaram. Mais uma loja ali, à esquerda, já vai aparecer. A loja Giga, que também deve ser de conhecimento de vocês. Aqui também mais um prédio antigo. Alguns ainda foram preservados. Estamos nos aproximando de um supermercado que fica na Avenida Vicente Machado, supermercado Condor. Olha aí ele. Vamos chegar aqui também no lojão do Queima, que eu acredito que vocês conhecem. Uma loja bem conhecida aqui de Ponta Grossa. E já está dando pra ver o terminal central. Olha lá o ônibus amarelinho entrando no terminal. Já estamos nos aproximando do nosso destino. Quase chegando. Vejam que legal essa ferramenta. É como se nós estivéssemos caminhando de verdade pela rua. Ali à esquerda está o terminal central. E bem ao fundo, lá, se vocês olharem com atenção, está o Shopping Paládio. Que fica no final da Avenida Vicente Machado. Olha o terminal. E agora, vamos nos direcionar ali pro calçadão. Essa rua que passa em frente ao terminal é a rua Benjamin Constant. Estamos chegando aqui no calçadão da rua Coronel Cláudio. Olha aí. Praticamente chegamos. Olha aí. E o nosso destino está aí. O calçadão. Com muitas pessoas caminhando. Porque é uma das ruas mais movimentadas do centro de Ponta Grossa. Chegamos ao nosso destino. Legal essa ferramenta, não é mesmo? Então, como agora nós não podemos sair de casa, temos que ficar em casa, mas às vezes dá aquela vontade de passear, não é mesmo? Vocês podem acessar o Google Maps pelo computador ou pelo celular. Às vezes dá aquela vontade de ir no parquinho ou até de fazer um passeio no centro. Digita lá o lugar que você quer ir, que a ferramenta vai criar essa rota, igual a professora fez. E vocês podem passear por várias ruas aqui de Ponta Grossa, como se estivessem fazendo isso de verdade. Gostaram, então? Obrigada pela atenção e até a próxima. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Ciências da Natureza. Espero que vocês estejam todos bem. Chamem todo mundo que está aí com você, o papai, a mamãe ou quem cuida de você. Se a mamãe e o papai estão trabalhando nesse momento, então você pode estar assistindo esse programa sozinho. Então, você vai me fazer companhia nesse momento. Num primeiro momento também, nós vamos agradecer ao grupo Pesquisa de Aula que planejou essa aula. Para ela que ela ficasse muito bacana, para que vocês curtam também. Aí, vocês lembram das três palavrinhas que fazem parte da nossa aula de Ciências da Natureza? Sempre tem três palavrinhas. Quais seriam? Quais? Sim, conhecimento. O que mais? Experiência e investigação. E hoje vai ser um dia que nós vamos adquirir mais conhecimento juntos. Nós vamos aprender. Vai ter uma experiência muito legal. E investigação, porque faz parte do nosso processo. Mas antes, nós vamos retomar a aula que a professora Tânia fez. O que a professora Tânia trabalhou, vocês lembram? Ah, muito bem. Ela trabalhou sobre a importância do ar. Que o ar é indispensável para a nossa vida. Assim como a vida dos seres humanos, dos seres vivos. E o que mais? Ah, isso mesmo. Ela trabalhou também e falou que existe uma camada de ar que se chama atmosfera. Que protege a Terra. Ah, o que mais? Claro, eu achei que vocês tinham esquecido. Ela fez uma experiência de um minhocário. Vamos ver como que está o nosso minhocário hoje? Então, a professora trouxe aqui o minhocário que a professora Tânia fez. Nós vamos, num primeiro momento, tirar o papel. Por quê? Porque esse papel foi colocado para que o ambiente que a minhoca está fosse mais aproximado do ambiente que ela vive. Quando a professora Tânia fez o minhocário, ela fez as camadas, que vocês podem observar. Essas camadas, elas continuam bem separadinhas. Vocês estão observando? E a matéria orgânica, que está aqui em cima, que são as folhas? Elas continuam aqui na superfície. Vai demorar um pouquinho para que essa matéria orgânica, ela entre em contato com as outras camadas. Agora a pergunta, e as minhocas? Bom, se vocês olharem, deixa a professora procurar. Bem aqui em cima, no alto, na superfície, tem uma minhoca. Uma aqui. E tem uma que está ali embaixo, perto das pedras. Deixa a professora localizar ela. Aqui, olha só, ela já está subindo na camada aqui. Ela vai acabar fazendo os túneis, lembram? Túneis de ar que vão fazer com que essa terra se torne mais apropriada para o plantio. E hoje, nós vamos fazer o seguinte. Hoje, nós vamos tirar aqui e nós vamos precisar molhar um pouquinho as minhocas. Não posso molhar muito, vou colocar só um pouquinho de água. Isso. E nós vamos observar o desenvolvimento desse minhocário também nas próximas aulas. Então, vejam que bacana que foi essa experiência do minhocário. Eu adorei assistir essa aula. Então, o minhocário já está aqui para as próximas observações. Nós vamos novamente fechar ele, deixar ele bem escurinho, deixando ele próximo ao ambiente que ela está. Ok? E hoje, a nossa aula vai ser sobre... Bom, antes de falar sobre o que vai ser a nossa aula, a professora trouxe uma história. Uma história que se chama Jogue Sementes. Quando vocês ouviram a professora falar Jogue Sementes, o que vem na cabecinha de vocês? Jogue Sementes. Estão pensando aí? Bom, então, Jogue Sementes é uma historinha da professora Denise, que é uma amiga da professora. Ela é a professora lá do Rio de Janeiro e fez esse livrinho com os alunos dela. Os alunos foram os ilustradores, eles que fizeram os desenhos. Então, veja que ideia bacana. Construir um livrinho da turma. Então, agora, prestem bem atenção na história Jogue Sementes. Vamos lá para a telinha para a gente ver? Essa história não tinha era uma vez, porque agora é a nossa vez de fazer a história. E não é história igual dos livros de faz de conta, não. Aqui a gente conta o que a gente faz. E foi assim. Um dia, a professora pediu para que nós observássemos a escola. E nós observamos. Um grupo de amigos queria entender por que ninguém podia entrar naquele espaço lá atrás da escola. Aliás, nem dava para entrar mesmo. Era tanto mato. Mas você sabe como criança é? Ela dá um jeito para... Claro, ela dá um jeito para tudo. Quando todo mundo diz que em algum lugar bem grande não tem nada, pode logo ficar desconfiado. O esconde algo de valor. Ou algo assustador. E assim foi, até que eles decidiram descobrir o que tinha naquele espaço, que todo mundo dizia que não tinha nada. E sabem o que aconteceu? Eles não descobriram nada. Nada de bom. Nada de bonito. Nada de cheiroso. Nada agradável. Nada que alguém quisesse descobrir. Nada que quisesse ser descoberto. Talvez o mato tivesse crescido para esconder o lixo que as pessoas jogavam. Momentos de silêncio. Não entendo, dizia um. O que você não entende? Perguntou o outro. Com tanta ciência que os homens produzem, como é que eles ainda não conseguiram resolver o problema do lixo e de outras coisas mais? Novamente um momento de silêncio. E você já viu? Criança fazer silêncio por muito tempo? Se já viu, desconfie. Está elaborando um plano secreto. Ou pior, está doente. No nosso caso não era nenhum, nem outro. Mas acontece que não. Fazer nada é algo muito grave. É tão grave quanto fazer uma coisa errada. Sabendo que é errado. E gente grande já vem fazendo coisa errada. Há muito tempo. E por falar em tempo, já faz muito tempo que a humanidade fez descobertas e invenções que facilitam a vida da gente. Foram muitas coisas boas. A roda, o fogo, a eletricidade, os medicamentos, roupas, telefone, videogame. E o que mais você pode lembrar? E agora? De onde vem tudo isso? E depois? Para onde que vai aquilo que a gente não quer mais? Acho que os adultos não sabem bem o que fazer com aquilo que não querem mais. E por isso, eles jogam fora. Tem gente que joga fora aquilo que não quer mais, jogando dentro do rio. E tem gente que joga fora aquilo que não quer mais, jogando num terreno baldio. Tem gente que joga fora aquilo que não quer mais, jogando no mato em dias de frio. Tudo que você joga fora, você joga dentro do nosso planeta. E só existe um para a gente morar. O problema é que esse fora sempre é dentro. O rio fica dentro do bairro. O terreno dentro da cidade. E o mato dentro do planeta. E não dá para jogar nada fora do planeta Terra. Só que alguns não sabiam disso. E é por isso que estamos aqui. Para dizer a todas as crianças que podemos ajudar a melhorar o lugar em que a gente vive. Muita gente jogou fora coisas que não queriam mais. Dentro da própria escola. Podem até existir muitas escolas por aí. Mas a nossa escola, ela é especial. É especial porque é aqui que nós estudamos e aprendemos a cuidar do que é importante. Gente é importante. Bicho é importante. Planta é importante. E tudo isso é natureza. Tudo acaba. Tudo um dia morre. Tudo um dia acaba. O sorvete acaba. A chuva se vai. O sol se esconde. E a natureza morre. E as pessoas morrem junto. E assim as pessoas acabam um pouquinho a cada vez que uma árvore cai. Ou que um passarinho para de cantar. Mas só a gente pode fazer algo para a vida não acabar. Muitas crianças têm medo do quê? De monstro, bicho papão ou de bruxa. Mas nós temos medo, sabe do quê? É do trator. É uma invenção interessante, gigante, robusto, poderoso e destruidor. Por onde passa ele deixa seu rastro, arranca tudo, leva tudo até a esperança do coração da gente. Mas é sempre bom lembrar que existem pessoas que trabalham para mudar essa história. E nossa turma faz parte dessa mudança. Um pouquinho na escola, na rua, em casa, ensinando a lição que aprendemos. Cuidar do espaço que é nosso, assim o mundo pode ser melhor. Pelo menos nosso mundo vai ser melhor. Dá trabalho? Claro, até brincar dá trabalho. De quem é o trabalho de guardar os brinquedos quando a brincadeira acaba? E o nosso trabalho começou. Lembram daquele lugar cheio de mato, onde não tinha nada que queria ser visto? Muitas mãos trabalharam para mudar essa história. Teve mãos que pegaram a enxada, mãos que cavaram a terra, outras mãos que regaram, que arrancaram tiriricas e que prepararam a compostagem. Foram mãos que dividiram o espaço na terra e que compartilharam mudas e ferramentas. Foram muitas pessoas que deram uma mãozinha. Foram muitas mãos que jogaram. Mas agora o jogo era outro. Não jogamos nada fora. Jogamos sementes no solo, jogamos sementes no vaso, jogamos cascas para virar adubo, jogamos água e jogamos amor. Jogamos muitas coisas dentro para construir um espaço agradável para nós. E com tantas coisas boas que nós jogamos, coisas boas nasceram. Onde tinha capim, nasceu o quê? Nasceu um pé de alecrim. Onde tinha tiririca, nasceu pé de mandioca. E onde tinha garrafa, papel e latinha, nasceu coentro e salsinha. Essa história de jogar fora, ela não existe. A gente joga dentro. Onde jogavam lixo, a gente joga o quê? A gente joga sementes. E aí, vocês gostaram dessa história? Bom, nessa história, quem são os personagens que apareceram? Sim, as crianças, os pais e a professora, eles mudaram o lugar ali. Eles revitalizaram. Mas o que aconteceu com aquele lugar? Sim, aquele lugar só tinha mato. Nada queria ser visto. E aonde você mora? Tem um lugar parecido como esse? Onde tem mato? Onde precisa de ajuda? Onde precisa ser revitalizado? Eu acho que sim. E aí, vocês viram que na história, a gente lá percebeu que a gente não joga nada fora. A gente joga dentro. Dentro do nosso planeta. E nós precisamos preservar o nosso planeta. Nós precisamos cuidar dele. E agora, qual vai ser o objetivo da nossa aula de hoje? Qual vai ser, vamos lá? Reconhecer que o ambiente é composto de seres vivos e não vivos. Plantas, seres humanos, outros animais, percebendo que o ambiente no qual habitam necessita do quê? De cuidados. Assim como o ambiente que a gente viu na história, que necessitava de cuidados. E eu vou lançar uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês sabem responder? Vamos lá. Quem faz parte do meio ambiente? Pensem. Estão pensando? Quem faz parte do meio ambiente? Jóia, eu já estou recebendo de vocês as suas hipóteses. Vamos ver o que vocês pensam. Natureza faz parte? Animais. Plantas. Ah, o lugar onde vivemos? As pessoas. Muito bem, nós vamos relembrar essas hipóteses no final e ver se realmente o ambiente tem todas essas coisas que vocês me falaram. Agora, a professora vai mostrar aqui para vocês essa representação. Então, a professora fez aqui um ambiente. Nesse ambiente, nós temos o sol, o sol que fornece luz e energia, e nós temos vários ambientes, porque o meio ambiente, ele é composto de plantas, de animais, de pessoas. Tudo isso faz parte do meio ambiente. Agora, vamos na telinha e olhar algumas imagens que a professora selecionou? Observe. O que faz parte do meio ambiente? Então, vamos lá? Essa primeira imagem, vamos observar. O que vocês estão vendo nessa imagem? Hum... Isso, muito bem. Água, o que mais? Vocês estão vendo pessoas? Não. O que mais? Tem animais que vocês podem ver? Também não. Agora, nós vamos para a segunda imagem. Essa imagem aqui. Observem essa imagem. É uma imagem que é semelhante, vocês já viram essa imagem em algum lugar? A rua onde vocês moram é parecida? Tem árvores como essa? Construções? Casas? Sim? É, essa imagem é muito parecida mesmo com a imagem da nossa rua onde a gente mora. Próxima imagem. Olhem que bacana. Aqui foi feito um jardim com garrafas retornáveis. Onde que a gente pode visualizar isso aqui? Vocês já viram isso em algum lugar? O que tem nessa imagem? Flores. Isso, muitas vezes a gente vê isso em vários lugares, né? Às vezes até na própria casa da gente alguém já fez isso. E a próxima? Isso, essa imagem de uma pessoa que coleta reciclado. Vocês já visualizaram, já viram perto do bairro onde vocês moram uma pessoa que recolhe o seu reciclado? Isso, já viram? Eu também. Então, todas essas fotos que vocês podem ter visto é um meio ambiente. O meio ambiente, ele é formado por seres vivos e seres que não são vivos. Essa relação que existe dos seres vivos e não vivos é o ambiente. Só que o ambiente, muitas vezes, não é aquela imagem bonita como a gente sempre pensa e imagina. como a primeira imagem de cachoeira, de água, de árvores. Não. O meio ambiente, ele é uma relação de seres vivos, seres que não são vivos, né? E de outros recursos que fazem parte, como a água, o ar, o solo, né? Tudo isso faz parte do meio ambiente. Agora, a professora quer ver se vocês sabem fazer a relação das plantas, porque as plantas fazem parte do meio ambiente e os animais também. É uma relação que existe entre plantas, meio ambiente e a professora quer saber se vocês sabem a diferença entre as plantas e os animais por meio de uma brincadeira. Vamos brincar? A brincadeira é uma raspadinha. Aqui a professora tem várias raspadinhas e a professora vai fazer a pergunta e quer ver se vocês vão descobrir. Então, a primeira. Vamos ver se vocês descobrem. Possuem audição, visão, tato e paladar. Então, podem ouvir, podem comer, podem cheirar. Será que nós estamos falando das plantas? Ou será que isso tem a ver com animais? O que vocês acham? Pensem aí. Muito bem! Vamos raspar para ver se vocês acharam a resposta correta. Vocês acham que é plantas ou animais? Vamos lá? Ah! Quem falou que são os animais? Perfeito! Os animais conseguem cheirar, conseguem ouvir, as plantas já não. Parabéns para quem acertou essa raspadinha. Vamos para a segunda. Seu corpo pode ser coberto por pelo, penas, escamas ou carapaça. Será que estamos falando de plantas? Ou será que estamos falando de animais? Vamos ver? O que vocês acham? O que vai aparecer aqui na raspadinha da professora? Animais ou plantas? Apareceu a letra A. Animais! Muito bem! Então, os animais podem ter o corpo coberto por pelos, por penas, por carapaça. Próxima charadinha. Eu já vi que vocês estão espertos na charadinha. Vamos ver se a outra raspadinha vocês vão acertar. Alguns vivem na presença das pessoas e são chamados de domésticos. Será que as plantas são chamadas de domésticos? Será que são os animais? Animais ou plantas? qual vai ser a resposta? Pensaram? Vamos descobrir? Que letra será que vai aparecer? Vamos ver. Muito bem! São os animais que eles podem, alguns podem viver na presença das pessoas. Outros, claro que não, né? Mas, a maioria, a gente pode ter na nossa casa que são chamadas de domésticos, como o cachorro, o gato. E a próxima? Alguns vivem nas florestas e são chamados de selvagens. animais. Será que é plantas a resposta? Será que é animais? Vamos lá? Vamos ver que letra que vai aparecer. Animais! Muito bem! Vocês estão craques na raspadinha. Joia! Agora, essa eu duvido que vocês acertem. Vamos lá? Fixam suas raízes no solo. Ah, eu acho que essa é fácil, né? Quem que fixa as raízes no solo? Plantas? ou animais? Eu já sei que vocês vão responder. Vocês já estão me respondendo? Eu acho que começa com a letra P. Perfeito! São as plantas! Olha que legal! Então, as plantas realmente, elas se fixam no solo por meio das raízes. A gente não vê nenhum animal fixo lá na terra, né? Parado. Agora, possuem caules, sementes e raízes. Ah, essa é fácil, né? Quem que possui caules, sementes e raízes? Ah, essa raspadinha saiu inteira, vai facilitar. As plantas, muito bem, as plantas, elas têm caule, têm raízes, têm sementes, algumas têm flores. Lembrando que não são todas as plantas que possuem todas essas partes. O que que significa a palavra fauna? Agora, essa é difícil. Pensem aí, fauna é plantas ou fauna está se referindo a animais? Vamos ver. Ah, então, quem não sabe acabou de descobrir. Fauna são os animais. Próxima. Necessita do ar e da água e do solo. Quem que precisa do ar, da água e do solo? Vocês acham que são os animais ou vocês acham que são as plantinhas? Vamos lá? Ah, animais e plantas, exatamente. os dois eles precisam de água, eles precisam de ar. Muito bem. Próxima. Onde ocorre a fotossíntese? Fotossíntese. Fotossíntese. Ah, professora, não pode contar. Depois eu conto, tá bom? Mas fotossíntese ocorre com as plantas ou fotossíntese ocorre com os animais? Vamos lá? Vamos lá? Ocorre com as plantas. Fotossíntese é o processo pelo qual a planta fabrica o seu próprio alimento. Então, a plantinha, ela não sai de casa para comprar o alimento. Você já viu alguma planta saindo de casa para comprar o alimento? Não. A planta, ela precisa produzir o próprio alimento, diferente dos animais que precisam caçar e precisam ir em busca desse alimento. Agora, o que significa a palavra flora? Quer dizer plantas ou quer dizer animais? A flora quer dizer plantas, quer dizer vegetação, quer dizer florestas. Então, quando a gente fala em flora, é todo esse conjunto. Plantas, vegetais e florestas. Próxima charadinha. Podem ser ornamentais ou frutíferas. Será que os animais podem ser ornamentais ou frutíferos? Ou são as plantas? Ah, essa é fácil, né? Então, olha lá. Vocês acham que é animais? Plantas? Vamos ver? Muito bem. É as plantas, elas podem ser ornamentais, ou seja, elas podem ser usadas para deixar o ambiente mais bonito ou elas também podem ser para fornecer os frutos que nós consumimos. Produzem o próprio alimento. Quem que produz o próprio alimento? A professora já deu uma dica já hoje, né? Na outra raspadinha. Agora ficou fácil. Quem que produz o próprio alimento? os animais saem, eles produzem o próprio alimento ou as plantas? Vamos lá? Claro que são as plantas, elas produzem o próprio alimento. Elas precisam do calor do sol para que façam a produção do seu alimento. Porque como a professora falou, ela não sai de casa para comprar o alimento, né? Quem que se locomove? Quem que sai do lugar? São as plantas ou são os animais? Vamos ver? Sim, os animais. Como os animais, eles não produzem o seu alimento, eles não realizam fotossíntese, eles precisam sair em busca do seu alimento. Alguns deles saem durante o dia, né? Para caçar, outros já saem durante a noite para procurar o seu próprio alimento. Já estamos chegando ao final da nossa raspadinha. O que será que pode nascer de ovos ou da barriga da mãe? Será que as plantas nascem de ovos ou da barriga da mãe? Ou são os animais? Vamos lá? O que vocês acham? Que vai aparecer aqui o A de animais ou o P de plantas? Vamos lá? Animais, exatamente. Então, os animais, eles podem nascer ou de ovos ou do corpo da mãe. Assim como nós humanos também, né? Que nascemos do corpo da nossa mãe. Agora, alimentam-se de carne ou de vegetais. Quem que come carne ou plantinha? As plantas ou os animais? Vamos lá? Os animais, muito bem, eles comem carne ou vegetais. Ok. Já vi que vocês estão feras na nossa raspadinha. Agora, vamos para a última. Agora, para vocês tirarem um 10, tá? Fazem parte do meio ambiente plantas ou animais ou... Não vou dar dica, vou esperar vocês responderem. O que vai ser? Vamos lá? Claro, o que faz parte do nosso ambiente? Os animais e as plantas. Tudo isso faz parte, como a professora falou, o meio ambiente ele é composto dos seres vivos, seres que não são vivos. É onde a vida acontece, é o meio ambiente. É onde a vida acaba se desenvolvendo. Agora, a professora vai fazer uma experiência com vocês. Vocês gostam de experiência? O que vai ser a nossa experiência de hoje? Como nós vimos que nós devemos cuidar do meio ambiente, então, no primeiro momento, nós vamos ver que nem na historinha ela joga sementes. Nós vamos reutilizar garrafas pet para, né, como o plástico ele não pode ser jogado no lixo comum, nós vamos utilizar o plástico, ou seja, a garrafa pet para nós fazermos uma plantação. Então, nós podemos plantar lá na nossa casa. Assim como apareceu na imagem, em garrafa pet as flores, nós vamos fazer o seguinte. Então, a professora vai precisar de uma garrafa. Essa garrafa, a professora cortou ela, tá? Foi cortada. E a tampinha, a professora fez um furinho aqui na tampinha, tá? O que eu vou fazer? Depois que eu cortei a garrafa, eu vou fazer como se fosse aquele filtro do tratamento da água. Vocês lembram que a professora fez o filtro? Era exatamente assim. O que a professora vai fazer então? A professora vai colocar terra aqui. Vocês podem estar fazendo junto com a mamãe, junto com o responsável. Ah, professora, mas eu não tenho em casa um jardim que eu possa colocar ou um lugar. Esse aqui pode ficar num lugar que tenha claridade. Eu posso fazer isso perfeitamente e cuidar, tanto é quem mora em apartamento também. Então, nós vamos colocar terra. Por que a professora fez o furinho ali na tampa? Para que na hora que a professora for molhar a minha plantinha aqui, eu possa, a água vai acabar escorrendo pelo buraquinho, não deixando tão encharcado. Então, eu vou colocar a terra, vou colocar mais mais um pouquinho. Essa terra que a professora trouxe, ela está bem fofinha, bem molhadinha. Olha que delícia. Aí, eu posso fazer o seguinte, eu posso plantar ou sementinhas, eu posso plantar assim, eu posso comprar os pacotinhos onde tem semente de verduras, de flores. Claro que eu tenho que pensar na época de plantio, porque muitas vezes não é a época apropriada para plantar determinada semente. Então, eu tenho que olhar no pacotinho e ver quando que eu posso plantar essas sementes. Além de plantar essas sementes, eu posso plantar mudinhas. A professora trouxe aqui mudinha de alface. Então, as mudinhas quando a gente compra, elas vêm assim, olha que fofinha. Então, nós podemos plantar a mudinha de alface. Eu faço um buraquinho bem no meio e coloco a minha alface lá. Aperto um pouquinho para que ela fique fixa. E aí, a professora hoje não vai molhar essa alface, porque a terra da professora está úmida. Mas, eu vou observar durante os dias e quando eu colocar o dedinho aqui e ver que a terra não está grudando no meu dedo, é sinal que ela está seca. Então, eu preciso molhar um pouquinho. Então, eu pego a água e molho ao redor da plantinha. Vou deixar ela crescer, porque daí essa alface vai virar uma salada muito gostosa de alface. Além de plantar desse jeito, eu posso fazer assim também. Dessa forma ou eu posso fazer assim. Como a professora mostrou lá na imagem, eu posso pegar uma garrafa pet, pedir para a mamãe cortar, a professora colocou até durex para enfeitar aqui. Fiz furos embaixo para que a água escorra, então, se isso você pode pedir para o papai ou para a mamãe para que façam esses furinhos. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou preencher de terra e eu posso plantar aqui alface também, como a professora mostrou, ou eu posso plantar sementes. Então, eu vou colocar aqui terra. Vai fazer uma baguncinha? Vai. Vai fazer uma sujeira? Vai também, mas depois a gente limpa. nada mais gostoso do que a gente colocar a mão na massa, colocar a mão na terra. Ó, a professora está preenchendo com terra. vocês podem dar uma balançadinha, olha só. Aí, a professora hoje poderia plantar, ó, cebolinha, como vocês estão vendo na bancada, eu posso plantar salsinha, posso plantar outras plantas também, orégano, em potinho de iogurte, em potinhos transparentes, para que eu use e proteja o meio ambiente com recicláveis, na verdade. Então, aqui, a professora não vai plantar alface, mas a professora vai plantar, ó, camomila. Quando você compra o pacotinho de camomila, ele vem aqui, um outro pacotinho dentro, que tem um monte de sementinha. Essas sementinhas, nossa, elas são muito bebês. a professora vai colocar aqui as sementinhas de camomila. Camomila é uma plantinha calmante e em vez de comprar no mercado, olha que gostoso eu ter lá na minha casa. Agora, a professora vai preencher um pouquinho com o restinho de terra para cobrir as sementes. Então, na nossa história Jogue Sementes, ó, estamos jogando sementes, jogando sementes e ajudando o meio ambiente, reutilizando garrafas retornáveis. Então, agora nós já temos duas formas de plantio. Posso plantar deste jeito ou posso plantar as sementes assim. Então, fica a dica para que você em casa pegue uma garrafa ou um potinho de margarina ou um potinho de iogurte e faça esse plantio. Gostoso, né? Então, agora nós vamos para uma curiosidade. Qual vai ser a curiosidade? Vocês sabiam que a Organização das Nações Unidas estabeleceu que em 1972, o dia 5 de julho, ele é considerado como o dia do meio ambiente? Olha que importante isso! Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso planeta. Então, se eu estou cuidando do meio ambiente, eu estou cuidando do planeta. Como a gente viu na história, a gente não joga nada fora, a gente joga dentro. Então, nós temos que proteger e cuidar do meio ambiente porque nós vivemos dentro do nosso planeta. Agora, vamos voltar à nossa hipótese? Qual vai ser a nossa hipótese? O que vocês mandaram para a professora quando eu fiz a pergunta? Então, o que vai ser que vocês mandaram? Natureza? Sim, exatamente, meio ambiente. O que faz parte do meio ambiente? A natureza. Perfeito! Animais, joias, animais compõem o meio ambiente. Plantas, também. Lembra que a professora falou, o meio ambiente é a relação que existe entre os seres vivos e os seres que não são vivos. É o lugar onde vivemos? Sim, é o lugar onde vivemos. Ali nas imagens no início da nossa aula, nós vimos a cidade, a rua, todas aquelas imagens fazem parte do meio ambiente. E as pessoas, assim como a professora mostrou naquela representação, animais, plantas e pessoas. Tudo isso é onde desenvolve a vida é o meio ambiente. Ok? E agora, qual que era o objetivo da nossa aula? Ah, nós queríamos reconhecer que o ambiente é composto de seres vivos e seres que não são vivos. Plantas, seres humanos e outros animais, percebendo que o ambiente onde coabitam necessita de cuidados. Exatamente, nós vimos que o meio ambiente ele faz parte da nossa vida. devemos proteger o nosso planeta, proteger o nosso meio ambiente para que tenhamos uma vida melhor, jogando nada fora como a gente viu na história, porque a gente joga dentro. Reconhecemos na raspadinha as semelhanças entre plantas e animais também, então foi uma aula muito bacana. E agora, então, é a hora de nós nos despedirmos da nossa aula. Então, esperamos vocês na próxima aula de Ciências da Natureza. Um grande beijo e até mais! Vem aí, Arte! Olá, crianças! Tudo bem? O objetivo da aula de hoje é conhecer e entender um pouco mais sobre a arte no período clássico e no período medieval. Começamos nossas investigações lá no período pré-histórico, lembram? Onde descobrimos que foram com os homens da pré-história que a arte começou. A próxima parada foi no Egito, onde aprendemos mais um pouco sobre a evolução da arte com essa civilização antiga. Nessas viagens, eu conheci duas pessoas que deixaram um recadinho para nós. Vamos relembrar? Valorizem a história. Cada geração contribui para a evolução. E o mais importante, valorizem a natureza, preservem e vivam na simplicidade das coisas. Aprendam com o passado, cuide, cuidem e valorizem a nossa história, viva o seu presente, cuide-se e acredite em seu futuro. Muito importante o que disseram, não é mesmo? E agora? Como essa história continua? Opa! Algo está acontecendo. Uau! Onde estou? Alguém sabe? É a Grécia. Grécia. Aqui, tudo é tão belo. Para os gregos, a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Desenvolveram grandes ideias. Não é à toa que a Grécia é chamada o berço da civilização. Beleza, justiça e verdade. Nenhum existe sem o outro. Olhem essa escultura. Sabiam que tem três períodos? Arcaico, a imagem humana muito próxima da realidade. Clássico, a figura humana representada de maneira mais real e natural. helenístico, período da expressão e emoção. A representação do homem, a busca pela perfeição, a riqueza de detalhes e movimentos são algumas das principais características que foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. Ah, os templos! A arquitetura desperta muito interesse. Construídos para os deuses. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. Existiam três estilos de coluna. Dórico, o mais antigo e simples, jônico, leveza de suas linhas, e coríntio, com mais detalhes. Na pintura, temos a arte cerâmica, os vasos gregos são muito conhecidos por seu colorido. Suas pinturas reproduziam cenas do dia a dia e histórias da mitologia grega. Uau! Esse lugar onde estou agora? Hum... Vamos falar sobre maneiras de contar histórias. Quem pensou em teatro acertou! O teatro foi criação dos gregos. Teve origem nas festas que saudavam o deus Dionísio. Foi uma das formas mais ricas de arte, com espetáculos de mímica, dança, música, e recitais de poesia. Eram situados assim, ao ar livre, como vocês estão vendo, em locais com boa acústica. Havia dois tipos de teatro, tragédia, histórias trágicas e comédia que contava histórias de maneira engraçada. e a música na Grécia? A música é uma das marcas registradas do espírito do povo grego. A música está relacionada com as nove musas, deusas que inspiravam os artistas. poesias. A princípio, a música estava ligada à poesia. O canto coral era a mais elevada manifestação da música grega. Realizavam festivais e competições de corais. Ah, foi nesse período que o filósofo Pitágoras fez uma descoberta sobre os sons. Vamos ver o que ele descobriu? Um dos estudiosos que descobriu as notas musicais foi Pitágoras, que percebeu a relação entre o som e o tamanho dos objetos que o produziam. E resolveu entrar mais a fundo nessa descoberta, criando assim um instrumento chamado monocórdio, que como o próprio nome já diz, é um instrumento que possui apenas uma corda. Nesse instrumento, Pitágoras percebeu que a diferença entre as notas se dava a partir da divisão da corda. Pitágoras conseguiu entender as notas através de frações matemáticas, dividindo a corda ele percebeu que a corda soava diferente a cada toque. Viram? Ele fez algo muito importante para a música. Legal, não é mesmo? A música me lembra dança. Vamos ver e ouvir um pouquinho? a música. A música é música A dança reúne as pessoas em festa. Os gregos acreditavam que a dança era um presente dos deuses para o homem esquecer através dela suas dores e tristezas da vida. É um meio de cultivar tanto o corpo quanto a alma. A arte grega inspirou muitas civilizações, atingindo um grau grandioso de perfeição. Opa! Novamente algo está acontecendo. Perfeito! Para onde será que eu vou agora? Vão pensando aí. Onde estou? Hum, já sei observando esse lugar. Ah, estou no período medieval, onde a igreja influenciava bastante as produções culturais, marcada pelo teocentrismo, ou seja, Deus como centro de tudo. Olhe a arquitetura dessa igreja. Arcos, colunas grandes, a riqueza de detalhes, imagens e pinturas decoram o templo. Mosteiros e igreja em estilo românico, feitas em paredes, pedras grossas e fortes. Colunas, colunas, janelas pequenas, pouco iluminação, dentro da construção, arcos arredondados. Colunas, olhem essa outra igreja. Tem um diferente estilo, bem altas. Até parece que chega ao céu olhando da onde estou. Muitos detalhes. Essa tem estilo bótico, arcos em formato oval, paredes altas, janelas maiores que serviam para a entrada de luz, diferente da românica, que tinha pouca iluminação. Agora, aqui tem mais iluminação. Com esses belíssimos vitrais, repleto de cores, que contam histórias através do desenho. Tem os castelos. Estrutura, parede forte, cercado de grandes muralhas, torres, construídos principalmente para manter os inimigos distantes. Pedreiros, pedreiros, artesões, carpinteiros, marceneiros e outros profissionais trabalhavam bastante. Os castelos demoravam anos para serem construídos. A música. A música. Sim. Nas igrejas, com o canto gregoriano. Ouçam. 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 Sabiam que foi nessa época que o monge Guido D'Arezzo deu nome às notas musicais? Usando as sílabas iniciais de um poema em latim. Vamos ouvir? Se quiserem, podem até tentar acompanhar. Sim. Ud-ê-an Lacsis, sanare fibrins, me ira gestorum, fam unitiorum. Salve bunuti la vi darum. Já a música popular era interpretada pelos trovadores e menestres. Poetas, cantores que levavam com voz, instrumento, encenação, histórias por onde passavam. Vejam e se divirtam um pouquinho. A dança medieval era muito comum. Tanto nos palácios como no campo. As danças da corte, passos mais lentos, enquanto que as danças camponesas, com passos mais rápidos. Dançada em grupos, em rodas ou fileiras. Vamos assistir! Música O teatro Sua origem está ligada às celebrações religiosas. Mais tarde, o teatro foi se adaptando às mudanças e contando histórias sobre a vida, o dia a dia, os costumes. As ensinações eram realizadas dentro das igrejas e em lugares ao ar livre, como por exemplo, nas ruas, praças. Puxa! Puxa! Que lugar incrível! Como eu aprendi! Espero que vocês também! Quanto conhecimento! Mas como sempre digo! Meu tempo está acabando e eu preciso voltar! Segui! Aqui estou! Como é bom conhecer, aprender com o passado, para entender o presente. Vamos ver o que aprendemos com a aula de hoje? A Grécia é o berço da civilização. E as artes desenvolvidas nesse período buscavam a beleza e perfeição. A idade medieval foi marcada pela influência da igreja nas composições artísticas. As igrejas, os castelos e os vitrais são exemplos maravilhosos da arte medieval. Valorizem a arte, valorizem a cultura de todos os povos. Até a próxima! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa. No Facebook ou no Youtube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito! Muito mesmo! Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também, envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece. É o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Me chamo Hickson. Proposta de atividade física. Transposição no comando grau. É uma série que me achou! Olha a próxima! Espera a해야 da música. Fala Maria Laura, estamos representando os meios de comunicação.